A nossa equipe de reportagem está aqui no SISC Verdão em Cuiabá, acompanhando uma reportagem do 9º Batalhão. Aí com o Sargento Baca, a sua equipe, o Sargento Márcio e também o Sargento Gilvan. É o seguinte, eles prenderam esses dois rapazes aí no interior deste veículo, já lá na Avenida das Torres, chegando já na Jurumirim. O que acontece? Este veículo foi roubado à mão armada, na tarde desta quinta-feira, por dois homens, que renderam uma senhora que estava nesse veículo, perdeu, perdeu, perdeu a chave, os pertences e acabaram levando o veículo dessa senhora. A equipe da Polícia Militar, 9º Batalhão, eles já estavam monitorando aquela região à procura deste veículo. Quando visualizaram, apagaram o farol, girou o fregues e, ó, acompanhando o carro e os dois nem perceberam. Quando a equipe abordou, só deu tempo de levantar a mão e se entregar para a polícia. Veículo roubado, veículo recuperado. A vítima está aqui bastante abalada, assustada, que não se inscreveu no Ipiabá. Este de camisa amarela, diz ele que é mecânico, pegou o carro para consertar e coisa e tal. E o carro estava bonzinho, não tinha problema algum. Só que não sabe quem que é o proprietário, só fala o primeiro nome, conhece de vista e tal. Conta uma história bem... uma historiezinha meia furada para a polícia. Este outro rapazinho de camisa azul é um jovenzinho de apenas 18 anos de idade. Quando menor de idade, mais de 20 passagens policiais, todas por tráfico, custo, entorpecente. Segundo ele, pegou carona com este rapaz em uma distribuidora em Cuiabá. Estava indo embora para a casa da avó, quando a polícia abordou os dois encaminhados aqui para o SISC. Verdão em Cuiabá, carro recuperado, equipe do GAP do 9º Batalhão da Polícia Militar. Eu não tenho envolvimento, não. Nenhum envolvimento? Não, senhor. Vai ver que eu vou provar que eu não tenho nada a ver. Agora, o que você estava fazendo com o carro? É que um cliente foi lá na oficina, falou que o carro estava com problema na bomba de combustível. Eu fui lá para ver e vim trazer para ver e o carro está bonzinho. Ah, você foi testar o carro e o carro estava bom? Isso. Eu sou dependente químico. Pasta base? Eu bebo. Químico ou álcool? Álcool. Só álcool? E fumo cigarro também. Maconha? Também. Não tenho nada a ver, não. Estou de boa, pô. Você encontrou com a linha distribuidora, pediu carona? É. Estou só de passagem, só, mano. E aí, de repente, a polícia parou, a situação ficou complicada? É. Parou de chapéu, né? Fiquei de boa, não reagir, não fiz nada. Fez a abordagem, fez o checamento do carro e já era. Viu que estava com busca e apreensão. E essas passagens suas aí, como é a situação dela? Eu nunca fui assaltante, não. Não mesmo que coisa de assalto, não. Só na correria da droga? Nem droga, nem nada. Só de boa, pô. É tranquilo? Só usuário de maconha, só. Só fumo brau, skank. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemig Marans, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemig Marans, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemig Marans, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Com imagens André Rezende. Com imagens André Rezende.